Olá, meu nome é Renan Pierre e esse é mais um episódio do Raio X Econômico. Raio X Econômico toda semana trazendo um entrevistado novo para falar de economia, políticas públicas e de ciência em geral. Se você é novo por aqui, já vou pedindo para você se inscrever no canal aqui no YouTube, eu solto cortes, as entrevistas durante a semana e a íntegra na quinta-feira à noite. Também você pode conferir a íntegra pelo Spotify, se você preferir, obviamente, por áudio. E hoje eu estou aqui com um colega, um grande amigo, o Guilherme Stein. O Guilherme é doutor em economia pela ESPFGV, ele é professor assistente da Escola de Gestão de Negócios a Unicinos no Rio Grande do Sul. O Stein tem uma pauta grande de assuntos que chamam a atenção dele e a pesquisa dele está aí em microeconomia teórica, microeconomia aplicada e outros temas que a gente vai trazer aqui. Guilherme Stein, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer poder aqui conversar aqui contigo, cara. Olha só, um prazer é meu conversar com alguém que entende aí a alma de orar com três volantes. Vamos lá, Guilherme. Você está animado. O Stein, você tem um artigo publicado na World Economy chamado Measuring the Role of the 1959 Revolution of Cuba's Economic Performance. Aí, assim, eu já vi uma piada aqui, quer dizer, se você quer saber se Cuba é bom ou não, vai lá, pega o avião, vai lá e vê. O que você exatamente investigou nesse artigo e aí, como é que foi o impacto da Revolução Cubana para os cubanos? É, não, então, assim, a história desse paper é interessante, né, porque eu, a gente estava lá na, estávamos no mestrado mesmo, né, e a gente, a gente viu, viu uns papers lá do Abadi, né, que ele queria medir o impacto do terrorismo, né, no econômico, aí ele pegou lá a Espanha e tal. E aí, pô, eu achei bem legal esse método do controle sintético, né, e daí, assim, a ideia foi meio que, tem esse método legal aí, e aí a gente, ah, qual uma pergunta interessante para responder? Então, assim, sendo bem sincero, foi essa a ideia. Daí, ó, uma pergunta interessante, que na verdade, essa piada aí pode, né, tornar não tão interessante assim, né, porque, ó, a gente já sabe a resposta, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí, foi bem assim, né, daí, pô, talvez a gente possa, eu possa medir um problema, uma pergunta interessante, é ver, ah, qual é o impacto de revoluções ou de mudanças institucionais drásticas, o impacto econômico disso, né? Quer dizer, ó, uma pergunta interessante é ver qual é o impacto econômico que a revolução de 59, lá em Cuba, teve sobre o desempenho econômico daquele país, né? E aí, e aí é interessante, né, porque essa piada aí foi feita por um professor aí, né, que até participou aí da, foi o, acho que foi o Firpo que fez, né, o Firpo, quando a gente contou essa ideia para o Firpo, ele falou, ó, é, mas tudo bem, é interessante, ele era o nosso professor lá, não, interessante aplicar essa ideia e tal, mas assim, meio que sabe, é só pegar uma passagem, comprar uma passagem ali lá e ver que não é da grande coisa, só que, o que que acontece, né, na verdade a pergunta não é se Cuba é pobre ou não, a gente sabe que ela é um, que ela é um país pobre, né, um país pouco desenvolvido, a pergunta é, como que teria sido, né, se ela não tivesse feito a revolução, porque pode ser que ela seria mais pobre ainda, a gente não observa o contrafactual, talvez o tratamento tenha sido positivo, só que ele foi feito sob uma base muito pequena, né, então seria pior ainda o desempenho econômico. E aí a gente fez lá o, fez lá o, aplicou lá o metodologia do controle sintético, aplicamos também outras metodologias, né, junto com o controle sintético, né, que foi melhorando o paper depois, a gente foi colocando, foi participando mais, mais, mais coautores aí que foram agregando o nosso, ao nosso artigo e a gente foi para a conclusão de que, de fato, o efeito, o efeito da revolução, ele foi negativo no desempenho da economia cubana, ou seja, a economia cubana teria ido melhor se não tivesse feito a revolução, e isso é verdade, mesmo levando em conta todas aquelas questões que se discutem, né, então há o embargo econômico, né, porque a gente sabe que o comércio internacional, ele aumenta a eficiência da economia e gera impacto positivo no crescimento, então se você faz um, se você faz um bloqueio econômico, medidas econômicas, você vai, você vai tentar, você vai prejudicar o desempenho da economia. Na verdade, essa é a natureza do embargo econômico, né, justamente para forçar, para pressionar o regime a, enfim, a fazer o que o cara que está fazendo o embargo gostaria que ele fizesse. Então, mesmo, mesmo na presença do embargo, a gente observa que a gente consegue usar, isolar isso através da teoria da mediação, né, e ver que tem um efeito negativo e, bom, também a gente consegue documentar o efeito da União Soviética, né, porque a União Soviética, à medida que você se afasta dos Estados Unidos, naquele contexto, naturalmente você vai se aproximando da União Soviética. Então, a União Soviética, ela tinha várias políticas de auxílio à Cuba, então ela comprava, comprava o açúcar a um preço acima do mercado internacional, ela vendia petróleo a um preço mais baixo, né, então, então, assim, ela, à medida que Cuba foi se afastando dos Estados Unidos, ela conseguiu mais benefício da União Soviética, porque é natural num contexto de guerra, de guerra fria, de guerra geopolítica, da geopolítica daquele momento. Então, é mais ou menos isso que a gente encontrou, assim, né, nada muito, nada muito surpreendente. Eu estou falando de PIB per capita, que eu lembro que vocês usaram, vocês analisaram mais variáveis ou não? Não, a gente mediu PIB per capita. Tem outras pessoas agora que estão citando o nosso trabalho aí, que estão usando indicadores sociais, né, porque essa é uma outra questão, né. Ah, tudo bem, você pode ter o dilema clássico da economia, o trade-off entre eficiência e equidade, você vai dizer, ah, bom, tudo bem, você está fazendo uma economia ineficiente, mas, de repente, você está fazendo mais igual. Então, todo mundo, você garante uma, aquela ideia de igualitarismo de commodity, né, não. Todo mundo tem um pouco de saúde, todo mundo tem educação e tal, e a gente não é muito... Tem essas outras coisas ou não? Quer dizer, isso... Não, então, aí as pesquisas agora, tem um paper que saiu, acho que recentemente, mostrando que, na verdade, também isso não é, não é muito, a evidência não é muito forte disso aí, não. Tá, então, quer dizer, a revolução nem melhorou o PIB per capita, a riqueza absoluta, nem melhorou também indicadores de disparidade, desigualdade de corona. É, não teve, não teve impactos, e não teve impactos significativos, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Mas, eu queria que você falasse um pouquinho só, quer dizer, a gente tem um histórico em macroeconomia, assim, o antigo, né? Hoje é diferente, de análise, de comparação entre países, né? Ah, será que tal política foi boa ou não? Aí você faz aquelas análises cross-country, né? E o controle sintético, ele, ele, ele vem nessa onda, pra tentar colocar aí alguma lógica de análise de impacto nesse tipo de análise com países. Eu queria que você explicasse rapidamente o que que é esse controle sintético e por que que você usa ele. Ah, então, assim, o controle sintético é uma daquelas ferramentas que os microeconomatristas têm, né? Que tenta resolver o problema de que a gente não consegue voltar no tempo e observar como é que o mundo seria se a gente tivesse feito outra coisa, né? Então, a ideia do... Inclusive, tem um paper, tem um paper que os caras estudam também, Cuba, né? Que é o primeiro título inicial ali é The Road Not Taken, né? A estrada que não foi escolhida, que é uma referência literária, né? Que assim, ó, a gente não sabe como é que... Ó, a gente tem uma encruzilhada aqui, a gente pode ser comunista, né? O... O Fidel Castro, lá, podia ter desembarcado em Cuba, lá, podia ter feito aquela... Descido na ilha e logo em seguida os caras já desembarcaram no lugar errado, né? No lugar errado ali. E aí foram massacrados lá no começo e não tiveram tempo de construir, de construir a guerrilha, né? Como é que teria sido isso? A gente não consegue observar esse fenômeno, né? Então, a gente tem que estimar, tem que conseguir achar um contrafactual válido, né? Pra esse tipo de coisa. E o controle sintético, justamente, é uma ferramenta que nos permite fazer isso, né? Então, qual é a ideia, assim, grosso modo, né? O que é que acontece? A gente tem... A gente tem... A gente vai olhar pra outros países, né? Países da América Latina, por exemplo, que vão ter características variáveis, como saúde, educação, taxa de alfabetização, investimentos em infraestrutura, etc. A gente tem essas covariadas, né? A gente tem a trajetória do PIB per capita e a gente observa esses países e observa Cuba antes da Revolução, né? Então, a gente observa lá entre 1920 e 1958, digamos. A gente observa aí... A gente tem uns 30 anos aí de... Mais ou menos 30 anos de dados. Aí, o que a gente faz? Olha, vamos tentar construir uma Cuba sintética. Ou seja, uma Cuba artificial a partir dos dados desses países que não tiveram a Revolução, que não tiveram a Revolução em 59. E vamos tentar ver qual é a combinação ótima de países, né? Construir uma média ponderada do PIB per capita. Essa média ponderada do PIB per capita é a trajetória dessa Cuba sintética. A gente vai pegar essa média ponderada aí, né? E a gente vai escolher os pesos, a gente vai atribuir pesos para esses países de tal forma que eles consigam reproduzir de forma fidedigna, ou seja, com um erro pequeno, a trajetória de Cuba antes da Revolução. Então, a gente pega lá os pesos aí, digamos que a gente calculou... Ó, é tantos por cento... Cuba... O PIB de Cuba, ele pode ser reproduzido pegando tantos por cento do México, tantos por cento do Uruguai e tantos por cento do Argentina. Se a gente combinar os PIBs desses países, a gente vai conseguir ter uma média ponderada que vai reproduzir de forma fidedigna, com um erro pequeno, a trajetória do PIB per capita antes da Revolução. E aí, o truque é o seguinte, né? Bom, se a gente consegue reproduzir... Se o ajuste, ele é bom durante um período grande, 30 anos, né? Ele também vai ser bom depois, depois da Revolução. Então, a gente vai conseguir reproduzir aí o como que seria a Cuba, esse PIB sintético, seria a trajetória per capita de Cuba. A trajetória do PIB per capita de Cuba na ausência da Revolução, porque esses países não sofriam a Revolução. Então, você pega o PIB desses países, pós-Revolução, constrói o sintético, e aí você tem um contrafactual. Você consegue meio que... Você tenta construir a estrada não escolhida, você pode construir isso sintético, fazer um sintético, uma estrada sintética. E aí você pode olhar, ó, a gente iria assim. Então, esse método de culto sintético, ele explodiu, ele está cada vez mais sendo utilizado, agora já tem sofisticações aí cada vez maiores, né? Esse é o problema, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo... Ah, não, isso aqui não era robusto, isso aqui tem que melhorar e tal. Teve até um paper aí que saiu agora sobre... Paper bem interessante, né? Acho que o Pedro Santana divulgou no Twitter dele sobre a força dos instrumentos, né? Um instrumento forte, não é mais... Tinha aquela regrinha lá dos... Teste F. Do teste F, né? Agora já o F tem que ser 100, né? Sério? Mas era 10, agora é 100. Exatamente, né? Então, assim, é legal porque no artigo lá tem... Eles falam assim, ó, a gente olhou para os papers da AR, né? Na American Review, e daí tem vários papers que não passam o teste, né? Porque o instrumento é fraco, segundo esse novo critério aí. Então, assim, é legal. Tem que ler o paper lá, não é tão grave assim a situação, porque você tem um... Se o teste T ali for alto o suficiente, aí o F tem um trade-off ali, é interessante. É um paper bacana. Tá, vou dar uma olhada, sim. Ô, Staryl, ainda sobre essa coisa de Cuba, quer dizer, você tem um argumento aí na esquerda brasileira, a esquerda tem muito apreço por Cuba, né? E você tem um argumento aí que a Cuba, sob aspectos bem específicos, como saúde pública, educação, ela é... Seria um sucesso. A minha dúvida é... Eu não quero contestar esse ponto, não. Minha dúvida é... Faz sentido uma discussão em que eu posso importar só o que tem de bom de um país sem trazer todo o resto do contexto? Quer dizer, eu falo assim, ah... Você fala assim, não, Cuba é ruim, o pessoal ficou pobre lá por causa da revolução. Eu falo, não. Mas a educação melhorou, a saúde melhorou, e a gente tem que aprender com isso. Você acha que dá pra importar boas instituições, assim, num contexto tão adverso? É, não. Mas, assim, o que acontece, né? O que você pode, talvez, querer importar sejam algumas políticas específicas, né? Então, assim, existem experiências em qualquer país do mundo que podem, né? Foram boas ideias, que deveriam ser... E aí, sei lá, for uma boa ideia, não tem porquê não querer implementar ela no seu país, né? Só que, claro, você tem que conseguir... Você tem que conseguir formular as políticas sempre tentar baseá-las em evidências. E a gente não sabe exatamente se aquela política adotada por um governo X teve o efeito que se afirma, né? Então, é possível que, na verdade, tenha sido... Enfim, a gente não consegue observar o contrafactual. Então, é complicado isso. A gente, as políticas... Mas, assim, eu acho que políticas pontuais podem ser instaladas em algum outro país, né? Se elas, obviamente, forem compatíveis com as instituições daquele país. Então, assim, tem coisas que você pode fazer na China que você não pode fazer em países que têm um nível de liberdade maior, né? Em democracias liberais, digamos assim. Liberais, eu digo, no sentido político, né? Não só necessariamente no econômico. Então, eu acho que tem essas questões também, né? Até que ponto você consegue implementar políticas que vai te limitar às instituições, né? O arcabouço que está na moldura, né? Eu estou lembrando aqui do... Não sei se eu devia comentar isso. Estou lembrando de uma foto que eu vi esses dias de alguma favela dominada pela milícia que tinha uma plaquinha numa pracinha lá. Parece que é limpa, 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 limpa. Plaquinha escrito... Papel do chão, tiro na mão. Incense de política pública, assim, é absurda. É, mas aí, então, só que daí depende... Então, aí você vai ter os trade-offs aí das preferências da... Como é que eu posso dizer? A função de bem-estar, talvez, né? Você vai ter que ver qual é o seu objetivo, né? Então, é, um toque de recolher... Um toque de recolher reduziria a criminalidade, né? Só que ele gera uma... Ele gera uma perda de bem-estar grande em outras dimensões, né? Enfim. Mas eu entendi que o ponto era. O Stai, você tem um working paper chamado Bozo or Mito? Rolling as an Outsider in Brazil junto do Marcelo Gibbler. Nesse, vocês constroem um modelo de sinalização em que o presidente pode ser bozo ou mito e ele pode governar, construir uma nova elite ou como homem do povo, usando a união pública para governar. Eu queria que você explicasse, para quem está assistindo, rapidamente o que é o modelo de sinalização e usasse os termos do artigo para encaixar nisso. Então, assim, qual é o problema, né? O problema ali nesse contexto é que a gente queria tentar entender o que que o... Assim, antes disso, um pequeno... Pequeno introduçãozinha sobre qual é o problema... Qual é o problema que muitos cientistas políticos e economistas que estudam economia política percebem no Brasil, né? O Brasil, ele é um sistema presidencialista e, assim, o problema é que o partido do presidente quase nunca tem a maioria no Congresso, né? Então, assim, ele pode até ter bastante votação e bastante parlamentares, mas ele não é nem um pouco suficiente para conseguir a maioria do Congresso. Assim, a gente tem uma... Então, ele precisa fazer um presidencialismo de coalizão. O que é um termo engraçado porque o Brasil, ele tem milhares de partidos, né? Estou exagerando. Ele tem milhares de partidos, partidos pequenininhos, né? Muitos deles sem uma identificação ideológica clara, né? Um parênteses. A gente sabe, né? Se a gente subsidia alguma coisa, a gente ganha mais dessa coisa. Se a gente taxa uma coisa, a gente ganha menos dessa coisa. Se você subsidia a criação de partidos políticos, não é surpreendente que a gente tenha muito partido político. Mas, fechando o parênteses... Levi Fidel está aí para provar isso. Exatamente, né? Então, assim... É. E aí, então, a gente tem milhares de partidos e aí, para conseguir fazer... Muitos deles sem afinidade ideológica nenhuma, né? Sem alguma identificação ideológica. E aí, como é que se governava, né? Como é que se conseguia governar na nova república, na brasileira, né? Pós a abertura... Saída do regime militar, né? Bom, você tem que tentar formar uma coalizão. E os partidos não têm identificação ideológica. Então, assim, como é que você faz isso, né? Você tem que repartir os ministérios, repartir as estatais, né? E aí, esses caras, eles ficam meio que donos do orçamento. Podem gastar onde eles acham interessante e tal. Conseguem lá, em alguns casos, né? A gente viu nas páginas policiais aí os 3%, né? Para o partido, etc. Esse era um jeito... Um jeito de governar, assim, que é o presidencialismo de coalizão no sentido brasileiro. Nota que isso é diferente do país... Países parlamentaristas, né? Países parlamentaristas... Se o primeiro-ministro não consegue formar uma maioria, você tem novas eleições. Você vai fazendo isso até formar uma coalizão que você pode governar. No Brasil, o que acontece? A gente elege o presidente, ele não vai sair, não vai a lugar nenhum nos próximos quatro anos, e tem um monte de partidinho ali. E aí, assim... Mas eu já vi cientista político argumentando que, tá, beleza, mas nos Estados Unidos funciona. Por que você acha que os Estados Unidos funcionam? Só que nos Estados Unidos a gente tem só dois partidos, né? A gente tem... E, assim, são partidos que têm uma tradição histórica muito clara, né? Você sabe... Você consegue dizer o que o republicano acredita, né? Você consegue... Na verdade, você sabe quase tudo sobre uma pessoa se você sabe que ela é republicana, né? E a mesma coisa com o democrata. Você sabe desde o que ele acha sobre defesa nacional até a questão de drogas, até a questão de aborto, até questões de qual fast food que ele gosta, né? De qual vinho que ele... Assim, você tem um alinhamento muito claro. E no Brasil, o que o cara do PP... Qual é o PSL, né? A gente viu o que é o PSL, né? O que é o PSL? O que eles acreditam, né? Então, assim... E aí, lá vai funcionar. A gente tem poucos partidos, né? Você consegue meio que formar uma coalizão e, às vezes, você pode formar uma coalizão ideológica, né? Em uma... No Brasil, não. Então, assim... Isso é muito ineficiente, né? Porque você tem que colocar a cara estatal, você tem que ter estatal, você tem que ter essas coisas, porque você precisa repartir, né? Então, o Lula, o que ele fez? Ele criou um monte de ministério. É interessante. Eu acho que tem... Tem um cientista político que mostra... Ele dá uma teoria... Ele tem uma teoria sobre a lógica do Mensalão. É bem interessante. Ele fala, ó... O PT, ele tinha... Ele tem alas, né? Ele tem alas dentro do partido. Então, assim... Quando o PT ganhou, essas alas tinham que ser representadas no governo. E aí, você... Como é que você vai conciliar isso? Porque tem que colocar esses caras... Você tem que compor o seu ministério com as alas do seu partido e tem que também colocar os caras... Os caras do Congresso. E o Congresso, se você tirar a média ideológica, são os caras meio que de centro-direita, talvez, né? E os caras do Partido dos Trabalhadores é um associado à esquerda, né? Então, a distância é grande. Então, qual a alternativa? Olha, em vez de ficar... Em vez de cooptar os caras usando... Cargo? Usando o ministério, você vai ser economista, entendeu? Você faz um side payments, né? É mais barato, usar liquidez, né? Exato. É mais eficiente, né? Mas você faz um side payment e consegue resolver isso. Só que qual é o problema? O problema é que... Errado, né? Não, é. E não deu, né? Não deu. Não deu pra fazer. Ah, tem os seus problemas lá, né? As pessoas escopem, né? Exato. E aí, o que aconteceu, né? Bom, aí não dá pra fazer mais isso. Aí, o que o Lula fez? Ele fez um ministério bonitinho. Ele seguiu a taxa de coalescência, criou uma taxa de coalescência relativamente alta. Ou seja, a base dele, no Congresso, tava bem representada nos ministérios dele. Então, ele conseguiu governar e tal, com o PMDB e tal, aquela aliança e tal. Bom, aí a Dilma deu problema lá com o PMDB e tal. E aí, né? E, assim, esse escândalo, o escândalo do Petrolão e tal, tornou esse tipo de governo meio... Esse modo de governar meio que impopular, né? Ficou escancarado que era assim que se fazia as coisas. As pessoas achavam que a coalizão era a razão por trás da corrupção, né? Isso. Que esse jeito de governar, de você ter que dividir estatais e tal, e essas coisas assim, é muito propício pra corrupção, né? Por que o cara vai querer... Então, assim, isso ficou... As pessoas associaram isso a uma coisa ruim, né? E aí veio o Bolsonaro. Foi uma introdução grande, né? Talvez o pessoal esteja dormindo ali. Mas aí veio o Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, cara, eu não vou fazer... Ele tem uma entrevista que ele falou assim, cara, se é pra fazer o que se fazia antes, esse tal desse presidencialismo do Toma lá da cá, eu nem ia me candidatar. Acho que ele falou na Jovem Pan aí, se eu não me engano. Isso. Ele vai falar isso, assim, tá, mas tudo bem, cara, beleza, né? Tá concorrendo a presidente, tu vai falar o que as pessoas querem ouvir, né? Naquela época... As pessoas... A questão da corrupção tava muito saliente na opinião pública, né? Tinha uma... Tava muito... As pessoas falavam da nova política e tal. Tinha lava-jato. Exato. Só que tem um problema. O problema é o seguinte, cara, tudo bem, mas como é que tu vai fazer isso, né? Porque, ainda assim, você não vai conseguir eleger... Não, e não era só ele que dizia, né? O João Moedo dizia a mesma coisa, a Marina sempre disse a mesma coisa, né? É. A Marina falou assim, não, vou botar a coalizão por ideias e não por ministérios. Por bandeiras, né? Por pautas. Que é basicamente a ideia dele também, né? É, o Bolsonaro tentou fazer isso, né? Quer dizer, falava isso. E aí a pergunta é, tá, mas como é que você vai conseguir construir esse negócio? E aí que vem a ideia do paper, né? O Bolsonaro, ele sempre foi um cara meio outsider. Muito embora ele seja um político deterano de vários mandatos, ele sempre foi considerado um cara do baixo clero, né? Nunca... E é um outsider porque ele não estava ali na linha sucessória natural para virar presidente. Isso, ele não era indicado para as comissões, ele não fazia essas coisas assim. E ele... Então, assim, a classificação talvez mais correta seja o Maverick, né? O cara que é meio independente... Meio assim, né? O que é ser o cara diferentão. Então, tem uma votação que eu me lembro, que ele fala assim, ele vota e ele fala, senhor presidente, voto não. Porque se votasse sim, como o meu partido quer, eu estaria no meu salão. Como eu não estou no meu salão, eu voto não. Então, ele votava contra o partido. Ele fazia esse jogo, né? Então, ele sempre foi um cara meio visto como um outsider. E, assim, esse cara, ele não vai... Como é que ele vai governar, né? Sem fazer uma coalizão. E a gente observa que, no primeiro ano dele, ele, de fato, se você olhar para a taxa de coalicência, né? É pequeno. É pequeno. Ele não... Ele botava... Ele botou caras que não eram nem de partido, né? Militares, né? Militares. Botou... Botou... Botou, assim, se você olhar o ministro, como a função ministerial dele, é realmente... Não tem representatividade na base. Muito pequena na base dele. E aí? Como é que ele... Mas aí, ele foi lá e conseguiu aprovar a França Previdência. Conseguiu aprovar. Como é que ele conseguiu fazer isso? A gente falou, ó... Ele fez o que na literatura da ciência política se chama going public. Ele trouxe as questões para o público. E aí, o público atuaria forçando o Congresso a implementar as pautas, as pautas que ele gostaria de fazer. No caso, a Previdência, por exemplo. Mas a pergunta é, por que o público apoiaria o Bolsonaro? Por que ele faria isso? E aí, aí vem a questão da sinalização. Finalmente... Olha aí, chegamos na pergunta. É. Peço desculpas por isso. Não, desculpa. Vamos lá. É a questão da sinalização. Que é o seguinte. O público está cansado de roubalheira. Está cansado de corrupção. Falando bem do jeito mais popular possível. Está cansado da roubalheira. Mas aí tem lá o Bolsonaro, que até é um cara... É, outsider e tal. Mas como é que eu sei que esse cara não é um corrupto? Não é um ladrão? Não é um cara que vai fazer a mesma coisa que fazer isso? Eu só vou apoiar o cara? Eu só vou apoiar as pautas dele? Se eu souber que esse... Se eu souber para a rua lá, o público só vai para a rua. Se ele souber que esse cara aí, ele é... Tem algum sinal. Algum sinal de que esse cara aí, ele é um cara honesto. Quer dizer, eu sou eleitor. Eu nunca vi o Bolsonaro num cargo executivo. Porque acho que ele nunca sumiu também. E eu não sei exatamente como seria um governo dele. Consequentemente, quer dizer, eu não conheço o tipo dele. Eu não sei como seria um governo que... Exato, exato. Aí ele me dá algum sinal. E esse sinal... Então, aí ele pode ser... Aí vem o tipo. Obrigado por me dar essa questão... Esse gancho. Esse gancho aí. Eu não sei o tipo dele. Ele pode ser mito, que daí é o que os caras chamam, os bolsonaristas chamam ele. Ah, o mito, o mito, o mito. Ou ele pode ser, sei lá, o bozo, que daí os opositores lá, os caras desses, quer dizer, esse é um bozo, bozo, palhaço. Eu não sei se ele é um cara honesto, um mito, que vai mudar o estado, ou se ele é um bozo. Mas um palhaço aí, que assumiu, que vai fazer, vai proteger a família dele, vai querer enriquecer, etc. Aí ele pergunta, como é que eu consigo... Que tipo de sinal que eu posso enviar que talvez seja informativo? Ou seja, o que é um sinal informativo? É um sinal que revela o tipo do cara, que faz o seguinte, um mito faria isso e um bozo não faria isso. E aí a gente falou assim, cara, eu acho que o Sérgio Moro, ele seria esse sinal. Ele poderia ser esse sinal. Essa é a teoria, né? Inclusive, não é uma teoria nossa, né? Tem muita gente que pensou, não, o Moro, ele dá uma... Ele pode garantir uma certa credibilidade ao compromisso do Bolsonaro com o combate à corrupção. Por quê? Porque o Sérgio Moro, cara, o juiz da Lava Jato lá... É personificação da honestidade, né? Exato. Ele é o super-herói, né? O super-Moro, não sei o que. Isso é, assim, claro, isso é visto. Obviamente, isso não é uma unanimidade. O pessoal mais ligado à esquerda, etc., não vai achar isso. Mas acho que é seguro dizer que, para a maior parte do público daquela época, o Sérgio Moro era identificado como um combatente. Com certeza. Todo mundo queria o Moro de ministro, enfim. Beleza. Aí ele me diz sinal que ele é mito, né? Não, então a pergunta é, será que é suficiente o sinal para ele ser... Será que nomear o Moro é um sinal forte o bastante para criar um equilíbrio separador? Para separar o Moro, o mito do Bozo? Porque daí o que acontece? Qual é essa ideia? Ah, eu observo que está o Moro lá e daí eu vou apoiar o cara. Eu vou na rua lá. Aí quando eu apoio o cara, ele não precisa montar a coalizão, ele não precisa distribuir ministério para governar. Exato. O público apoiando e xingando o Congresso, o Congresso se mexe para aprovar. E, ó, o Bolsonaro está com apoio popular, então eu vou lá e vou apoiar ele, mesmo sem dividir o poder. Então, por isso que ele pode governar como outsider num regime tipo do brasileiro. Então, ele joga para a sociedade a pressão no Congresso. E aí o nosso modelo é meio anticlimático, porque ele diz assim, olha, se o equilíbrio separador, ele vai existir sob certas condições. Por exemplo, o custo de formar uma coalizão, uma nova elite, que a gente vai chamar, o Bolsonaro construiu uma nova elite, ele faz o partido dele e aí ele nomeia os amigos dele para os cargos e tal, e consegue construir uma nova elite, consegue uma nova coalizão que permite ele governar. Se esse custo for muito alto, ele tem que ser alto bastante. O Moro, ele tem que ser um cara suficientemente eficaz no combate à corrupção. Ou seja, ele tem que... Se o Bolsonaro fizer uma coisa errada, o Moro tem que ter uma alta probabilidade de pegar ele, uma probabilidade razoável de pegar ele. A punição de se pegar o cara e fazer uma coisa errada tem que ser suficientemente alta. Então, a gente tem condições que vão mostrar que esse equilíbrio vai ser separador. Mas também vai existir, sob certos parâmetros, vão existir equilíbrios agregadores. Ou seja, onde sinalizar o Moro, nomear o Moro, não vai ser informativo. Tanto o mito quanto o bozo, o honesto quanto o desonesto, podem nomear o Moro sob certas condições. Isso que a gente encontrou. Legal. E aí, esse working paper, a versão dele é dia 24 de março, logo no início da pandemia. Aí, desde então, o Moro foi embora e o Centrão se aproximou do governo. Já tem alguns elementos do Centrão compondo os ministérios, inclusive a recriação do Ministério das Comunicações. Minha pergunta é, no final das contas, o Bolsonaro revelou outro tipo? Como é que você vê essa transição para o Centrão no governo? Então, o que acontece? A gente usa esse modelo, ele é um framework, que a gente, obviamente, mostra o paper. Então, acho que é um framework, a gente vai dizer que é um framework adequado, rico bastante, para usar, para analisar os diversos acontecimentos da política brasileira e ver como é que isso vai impactar a situação. Então, olha só. A gente escreveu esse paper, a gente tem orgulho de falar isso. A gente escreveu antes do Moro sair. Eu estava pronto lá antes do Moro sair e tal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa. Então, teve lá o caso do Rashid. O que é o Rashid? Como é que o Rashid afeta o nosso modelo? É que agora, a probabilidade, o prior que as pessoas tinham sobre o Bolsonaro, isso mexe no prior que as pessoas têm sobre o Bolsonaro. Assim, a gente descobre que o cara tem o Rashid lá, o denúncio e tal. Imagina que as pessoas, antes do Moro ser nomeado, as pessoas achavam que o Bolsonaro tinha 51% de chance de ser honesto. Estavam na indiferença ali. Aí vem o tal do Rashid, isso joga para o 49%. Então, o prior das pessoas fica... Não, que a maior chance é do cara ser desonesto. Isso vai afetar o modelo. Isso torna mais difícil o equilíbrio... Isso torna mais difícil o equilíbrio... Uma pergunta puramente técnica. Quer dizer, eu posso falar que mudou o equilíbrio ou eu posso falar que aumentou a probabilidade de um equilíbrio acontecer? De um determinado equilíbrio. Não, então, eu vou mexer. Isso vai alterar os parâmetros, né? Que vão mostrar se o equilíbrio é separador ou agregador. Aí, uma outra questão. Bom, a questão da Vaza Jato, que saiu aqueles textos do Sérgio Moro, com o Dallagnol e tal. O que aquilo lá faz? Aquilo lá afeta a credibilidade que o Moro tem. Será que o Moro é um cara tão honesto assim ou será que ele é um cara que estava perseguindo alguém? Piorou a qualidade do sinal também. Isso, porque reduz lá a probabilidade do Moro pegar os caras desonestos. Porque eu posso achar que, na verdade, não. Ele não é um cara que... Aí tem outras questões, né? Por exemplo, o Bolsonaro não conseguiu formar lá o partido dele, que ele queria formar. Isso mostra que o custo de formar uma nova elite é relativamente alto, certo? Porque o cara não consegue formar o partido dele. Até hoje ele não tem partido. E aí veio a pandemia. O que que, na nossa interpretação, a pandemia fez? A pandemia, ela tem algumas questões aí. Ela corta, ela impede o canal do público. Porque se você não pode ir para a rua protestar, se você não pode ir para a rua protestar, você não consegue pressionar o Congresso. E rede social não funciona para isso? Não, tem que... Rede social, né? Eu sou os robôs, né? Robô, é robô. Agora, na rua, não tem robô. O cara tá lá, tá lá, né? Tirar foto aérea e tal. Entendi. Tem um efeito político muito maior ver a Avenida Cheia. Exato. A Avenida Paulista é cheia, né? Então, assim, você corta esse canal. Quando você corta esse canal, qual é o valor que o Moro tem para o Bolsonaro? Seja ele... Seja o Bolsonaro um mito ou um bozo. Perde totalmente o valor para ele. Olha só. Então, você tá racionalizando o fim da relação. Entendi. Então, quer dizer, possivelmente, se não tivesse tido pandemia, é menos provável que essa aproximação com o Centroão tivesse acontecido. Sim, porque o Bolsonaro, ele tava... Se você se lembrar bem, antes da pandemia, tinham manifestações marcadas, né? Tinha lá um negócio para protestar contra o Maia. Assim, parecia que o cenário ia ser muito parecido com o que a gente observou em 2019. O Congresso, meio bravo, porque o Bolsonaro não divide o poder com ele, né? Não, não... Por bem ou por mal. Porque eu não tô fazendo juízo de valor se... Se o Congresso exigir é ruim, tá? Não. O Bolsonaro não quer dividir tanto o poder com ele. E aí, ia rolar essa tensão entre o Congresso e o Executivo. Aí, as pessoas, né? A ideia, pelo menos, é você governa pressionando o Congresso via o público, né? E aí, se for... Se conseguir botar bastante gente, o Congresso fica... Ver que o Bolsonaro tem um certo prestígio, ou pelo menos a agenda dele tem um certo prestígio. Quando você corta essa possibilidade, o sinal informativo... O sinal de que o Bolsonaro é honesto... Perto sentido. Perto sentido. O Bolsonaro não é... A agenda ou as preferências políticas do Sérgio Moro e do Bolsonaro não são as mais alinhadas possíveis, né? Você pode pensar que, assim, olhando pro Moro, ele não fala muito sobre as preferências políticas dele. Não faço ideia do que ele pensa. Exato. Mas, assim, se você tivesse que dizer... Assim, a sua opinião, né? É, eu acho que eles são diferentes. Eles são diferentes. Então, e eu acho até, assim, ó, eu acho que o que causou o Moro querer sair é uma especulação minha, tá? Isso aí, opinião. Foi mais como que o Bolsonaro lidou com a pandemia do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Moro ficou horrorizado com o jeito que o Bolsonaro tratou. Então, assim... E aí o Bolsonaro falou assim, cara, tu não vai me ajudar, tu não vai fazer nada, tu não vai falar nada, tu não vai reclamar com que os caras estão prendendo as pessoas na rua, lá que ele falava, né? O Moro, não. Então, assim, tá, então, assim, o teu valor é pra mim. Zero. Foi brasileiro. Por que tu não me ajuda mais a levar o povo pra rua pra protestar contra o Congresso, contra a corrupção, que eu tô tomada cá? Tu também não me ajuda na minha pólice, na minha abordagem em relação ao povo. Então, por que que tu serve? Então, assim, essas coisas estavam me incomodando, essa superintendência aí, eu vou mudar. E aí? O que tu vai fazer? Não vai fazer nada, né? Então, vai embora. E foi isso que aconteceu. Então, assim, na minha interpretação... Ainda você pode competir comigo na próxima eleição, se eu deixar você no holofote aqui. Exato, né? Então, você vai ter esses problemas aí, assim, tá, então sai, cara. Então, assim, eu... Tá, mas, assim, o que que isso quer dizer, tá? Assim, o problema, o problema é é que a pandemia que fechou o canal do protesto, e aí o Moro perde valor tanto pro mito quanto pro pozo. Então, o Moro sair não necessariamente significa que o Bolsonaro é um bozo. Quer dizer, a chance do equilíbrio agregador aumentou, né? Quer dizer, agora, qualquer sinal que você me der, eu não sei mais diferenciar se o cara é mito ou bozo, né? Não tem sinal pra dar mais, né? Perfeito, perfeito. Ficou melhor do que eu... Vai lá. Eu só vou resumir aqui com uma perguntinha, então, saindo desse assunto, que é, quer dizer, então, a sua conclusão, rapidamente aqui, dá pra governar sem montar essa coalizão no Brasil? Ou daria pra continuar governando? Você acha que é viável isso? Eu acho que é muito complicado, é muito custoso fazer isso, porque você depende de conseguir colocar as pessoas na rua, né? E governar é contrariar pessoas, né? Você tem que dizer não, né? Porque você tem que forçar uma agenda sua. E, na medida que você afirma alguma coisa, você já vai criar desgaste, você vai ter desgaste e tal. Então, na medida que você vai se desgastando, fica cada vez mais difícil justificar as pessoas irem na rua te defender. Então, é uma forma muito, muito instável de governar. Você tem que estar sempre puxando a corda, né? Tem que estar sempre polarizando, fazendo, né? Mordendo, assoprando, aí botar lá o gif das, o vídeo do leão e das hienas. E aí, depois, não, depois, não, dar uma medalha para o cara, né? Tem que estar sempre fazendo isso e o povo, e o povo, né? Não o povo, o que é o povo, né? Mas o público, né? A pessoa que está disposta a demonstrar publicamente um apoio para você. Você tem que estar contando que uma parte substancial do público tem que estar te apoiando. E quando o Moro saiu, me pareceu que boa parte da coalizão do Bolsonaro, que o público que apoiava o Bolsonaro, meio que largou o cara, né? Porque o sinal, parou o sinal, né? Não quero. Então, assim, as manifestações me inguaram, né? Meia dúzia de pessoas e tal. Antes era, as pessoas se sentiam mais... Então, assim, respondendo a pergunta, é complicado. É muito instável, né? É muito instável você fazer esse tipo de... de tentar governar desse jeito. Faz sentido. O Guilherme, você também tem um artigo publicado na Economics Bulletin, The Credibility is not enough, the importance of commonology to anchor expectations. De novo, com o Marcelo Gribbler. Por que a credibilidade do Banco Central não seria suficiente para garantir o sucesso do sistema de metas de inflação? É, então, assim, esse artigo, a gente estava tentando... É, assim, é uma questão bem técnica, assim. Do commonology, né? Do commonology, né? É que, assim, se eu acho que o que as pessoas estão... Se eu acho que as pessoas vão cometer um erro na área de previsão, então daí eu vou tentar ajustar isso. Vou tentar ajustar pelo erro que as pessoas estão tentando previsão. Então, se todo mundo... Se eu não souber que todo mundo sabe que eu sei, que eu tenho uma expectativa correta, né? E por aí vai, em diversos níveis, até o infinito, ou seja, commonology, eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que eu sei que você sabe a previsão correta, né? Você está com uma previsão sem um viés, se isso falhar em algum nível, já vai ter um errinho ali, né? E aí a política do Banco Central não vai mais ser eu colocar na meta, né? Vai ser eu tentar manipular um pouquinho. É mais ou menos isso, assim. É uma questão bem técnica, assim, que a gente... Não, eu entendi. Então, quer dizer, a ideia de ancoragem de expectativa, quer dizer, eu olho para o sistema de metas, se eu acreditar no Banco Central, que ele vai usar a política monetária para atingir a meta de inflação, quer dizer, eu vou reajustar meus contratos e aí a gente atinge a meta de inflação. Mas você está dizendo o seguinte, quer dizer, não basta somente o... em teoria, pelo menos, o Banco Central ter credibilidade. Essa credibilidade tem que ser commonology, ou seja, todo mundo tem que saber que todo mundo sabe que a credibilidade acontece. Exatamente, né? Eu tenho que saber que todo mundo confia no Banco Central também. E todo mundo sabe, todo mundo sabe, todo mundo confia no Banco Central. Então, é... Não sei se... Tem um episódio... Para explicar o commonology para os meus alunos, eu falo daquele episódio do Friends, que... Estou velho, né? Friends é um troço já meio antigo, mas... Eu assisti Friends duas vezes, então pode falar. Então, assim, tem um episódio lá que... Que a Mônica e o Chandler, dois personagens lá do negócio, estavam juntos, né? Só que ninguém sabia, né? Aí o... Só um amigo deles, o Joey, sabia, né? E aí, depois a... A Rachel e a Phoebe descobrem. Descobrem que... Que eles... Que eles estavam juntos, né? E aí... E aí o... A Phoebe e a Rachel querem empregar uma peça neles. E daí elas... A Phoebe começa a dar em cima do Chandler, né? Quis insinuar para ele. E daí o Chandler, né? Fica todo nervoso porque ele está com a Mônica, só que ele não... Eu lembro desse episódio. Aí o fica ameaçando chegar do outro, né? Eu vou beijar aí, eu vou beijar. E o Chandler fala para a Mônica, cara, a Phoebe está dando em cima de mim, não sei o que. Daí a Mônica, tá, eles sabem que a gente está junto. E daí eles vão falar com o Joey. E daí o Joey fala assim, é, não, eles sabem, eles sabem. E daí o Chandler, o Joey fica feliz, ah, finalmente, vamos poder falar, vamos poder, todo mundo vai saber que todo mundo sabe, todo mundo sabe. E daí a Mônica, por aí, não, não, não. Eles não sabem que a gente sabe que eles sabem. Então vamos, então, continua Chandler, continua, dá em cima da, dá em cima da Phoebe, aceita as investidas dela, né? E daí ele faz isso, e daí a Phoebe volta para falar com a Rachel, cara, o Chandler está dando em cima de mim, não sei o que. E daí eles vão falar com o Joey, daí ele e o Joey falam, ah, não, eles sabem que você sabe, eles sabem que você sabe. e daí a Rachel vai num outro nível do common knowledge, ah, mas eles não sabem que a gente sabe que eles sabem que a gente sabe. E daí continua, entendeu? E aí o ópice do episódio é que, assim, a falta de common knowledge faz com que os dois quase se beijam. Porque você não tem o common knowledge. Até que um finalmente fala, tá, tá bom, eu sei que você sabe que a gente sabe que você... Então, assim, esse é legal para entender o common knowledge. Não sei se... Total. Total, é, o pessoal mais novo não sabe mais ideia, mas eu não pego a ideia. Esse episódio aí, a falta de common knowledge gera um problema, né, que os caras quase vão lá e fazem, né. Tem um artigo também, aí sendo mais técnico, tem um artigo do Rubenstein, eu acho, sobre um e-mail, né, que eu não sei se o e-mail... Meeting in New York, né, é o encontro em Nova York, não é isso? Que eu não sei se o cara receber um e-mail, né, tem uma chance pequena dele não receber, eu vou concordar ele para uma festa, e daí, eu não sei se o cara, se o fato dele não receber o e-mail, eu não sei se ele ou não vai, ou ele... ou ele... ou o e-mail de resposta não chegou de volta, né, então daí eu mando outro e-mail, né, e cada um... aí o ponto é, todo mundo vai se mandando cada vez mais e-mails, né, e nunca para, porque não tem essa garantia aí. Legal. Assim, analisando a política monetária hoje, você acha que ela tem funcionado bem? Então, a questão é, agora, agora, é... o Covid, ele muda tudo, né, a gente tem que... a gente tem que fazer essas políticas de... de alívio monetário e fiscal numa época que a gente está agora. Qual é o grande problema? Acho que talvez seja um comentário pertinente, né? O problema é o seguinte, é que os países, principalmente os países em desenvolvimento, e o Brasil eu coloco como um exemplo clássico disso, a nossa política macroeconômica, ela não é... ela não é o recomendado, né? A gente faz política pró-cíclica e ela tem que ser anticíclica. Então, quando o Brasil está bem, está crescendo, o que o governo faz? Ele aumenta os gastos, né, contrata mais gente, faz não sei o quê, gasta um monte de dinheiro, né, faz um monte de gastos permanentes. Então, a nossa despesa cresce um monte. E aí, quando a gente está mal... Também. Oi? Não, a gente também aumenta o gasto, eu estou bem, cara. A gente tenta enxugar. A gente está mal, aí a gente tem que fazer, a gente tem que apertar o cinto, porque daí a gente começa a ter questão de default, né, problema com endividamento e tal. A gente tem que fazer política contra ações. E o ponto todo de uma gestão macroeconômica adequada é a gente fazer o contrário. nos momentos de bonanza, o Estado, ele aperta, aperta o cinto, olha para a inflação, deixa a inflação na meta, né, e aí, em momentos de crise, a gente pode, a gente tem munição para fazer políticas anticíclicas, né, a gente pode baixar juros, a gente pode aumentar o gasto. Lá na crise, lá de 2014, esse foi o problema, né, a gente não podia baixar juros, porque a inflação estava estourando, porque o governo, lá da Dilma, né, meio que deixou, foi extremamente leniente com a meta, a meta, né, a meta não era, não era o centro da meta, era o teto da meta, e ainda assim, teve que controlar gasto e controlar o câmbio lá, controlar preço de administrado e controlar o câmbio para não explodir a inflação. E o fiscal foi para o vinagre também, e aí, quando teve a crise lá em 2014, 2015, a gente não tinha munição para fazer políticas contra a cinta. Pelo contrário, a gente teve que apertar o cinto, a gente teve que fazer um ajuste, teve que depois subir juros e tal, a gente contrasta isso com o Chile, por exemplo, em função da queda no crescimento do Chile que teve por causa do fim do boom das commodities, tal, o Chile, ele tinha condições, ele tinha umas contas públicas em ordem, tinha os seus superávios, tinha a inflação sob controle, e ele pode fazer, ele teve munição para fazer políticas contra-cíclicas, e o Brasil, o nosso dilema é justamente esse. Mas, eu tenho uma dúvida, assim, eu nem ia perguntar isso, mas eu vou perguntar, porque é uma coisa que eu fico pensando, quer dizer, no começo da pandemia, galera foi, galera pirou assim, pirou assim, ficou feliz, um ente economista indo para o ar, não, agora tem que jogar rios de dinheiro, fazer política fiscal, fazer política monetária expansiva, os americanos estão fazendo, a gente tem que fazer também. Isso até faria sentido, ou faz sentido, se a gente considerar que a gente teve um choque negativo de demanda, e aí você quer fazer a estabilização macroeconômica e uma escolha de política. Agora, será que a gente também não teve um choque negativo de oferta? Porque se a gente teve um choque negativo de oferta, e se eu tentar fazer expandir a demanda, não vai adiantar nada, vai só piorar a situação. É, mas eu interpreto esse aumento de gasto público como uma... não é nem uma política macroeconômica, nesse certo sentido, ela é uma política... Ela tem que ser... Uma política social, do tipo assim, olha, a gente tem que fazer esse remédio aí de parar um pouco a economia, fazer o isolamento, e aí você precisa fornecer renda para as pessoas suavizarem o consumo delas, para as pessoas não morrerem de fome. então você tem que fornecer esse tipo de proteção aí, então de transferência. Eu interpreto assim, dessa maneira, pelo menos. Entendi. Não, foi exatamente o que eu falei, eu fiz vídeo na época, quem tiver interesse dá uma olhada aí. Exatamente, quer dizer, com política social faz todo sentido, né? Agora, dizer que você vai aumentar o PIB? Não sei. Não, o efeito via de demanda agregada, assim, mas, cara, não adianta, cara, o vírus afeta a oferta, né? Afeta a mão de obra, a mão de obra fica doente. Pode circular, a fábrica não pode ficar todo mundo grudado, o insumo fica, o comércio nacional reduziu, então foi... Exatamente, você tem que botar política, você aumenta os custos de produção da empresa, né? Porque você já tem que ter aquelas políticas, tem que botar todas as medidas sanitárias e tal. Maravilha. Você tem um working paper com o Brasca Mago chamado Credit Constraints and Human Capital Policies. Queria que você explicasse pra mim como a restrição de crédito pode afetar as políticas públicas. Então, esse... Esse é um trabalho aí de anos, né? Tenho há muito tempo. Esse é do seu mestrado, né? É, não, assim, eu tive uma ideia inicial do mestrado e tal, depois na minha tese eu fiz um... expandiu e melhorou e fez uma parte de... Tinha uma parte de empírica, isso eu lembro. Isso, e a gente está tentando publicar esse paper esse ano, tomara que a gente consiga, mas enfim, o ponto é o seguinte, né? A gente sabe que existe a restrição de crédito no mercado de educação, no mercado educacional, impede que as pessoas invistam em educação no nível no nível no nível eficiente, no nível ótimo, que elas gostariam de fazer isso. Quer dizer, eu nasci numa família pobre e aí eu tenho que ajudar trabalhando desde cedo ou minha família não tem dinheiro para pagar a van para a escola ou sei lá por quê, então eu posso talvez não me escolarizar, não estudar por conta de ter dado azar de ter nascido na família pobre. Exatamente. Eu... O fato de eu não conseguir colateralizar a minha renda futura, digamos, a renda dos meus filhos e tal, que pode pensar assim, eles vão... Eles podem... Eles vão me ajudar depois na velhice e eles estudando, eles vão ter uma renda alta, vão conseguir me bancar, então essa ideia... Como eu não consigo colateralizar isso, como eu tenho uma restrição de crédito, eu vou investir menos no meu filho, no capital humano. Então eu vou gastar menos com ele, eu vou estudar menos com ele em casa, eu vou fazer talvez ele trabalhar, fazer as tarefas domésticas em vez de ficar estudando. Eu vou fazer um investimento privado em capital humano, privado aqui no sentido não de botar ele num colégio privado, mas num esforço da família em fazer com que ele estude. Isso vai ser subótimo, eu vou investir menos. E aí, bom, disso naturalmente vai impactar nas minhas preferências políticas, essa é a nossa contribuição, digamos assim, que a gente mostra que o fato de eu investir menos na educação do meu filho faz com que eu valorize menos políticas públicas em educação. Porque se eu acho que, pensa o seguinte, pensa que o gasto público em educação, o gasto que o governo faz em educação, ele é complementar ao investimento que eu faço no meu filho. Sim, quer dizer, mesmo que o meu filho tenha escola pública, eu compro um livro para ele, eu faço alguns outros gastos ou pago transporte, sei lá. Agora, se eu estou botando pouco e investindo pouco em educação no meu filho, esforço privado, bom, gasto em capital humano, gasto público em capital humano tem pouco valor para mim. Principalmente se eu comparar com o custo de oportunidade, que é o governo me transferir renda, por exemplo. Mas espera aí, deixa eu só ver se eu peguei. Quer dizer, não é que eu invisto pouco privadamente, o governo vai tomar o meu lugar e vai resolver o meu problema, não é isso? É que dado que eu invisto pouco, o tanto que o governo vai investir vai ser insuficiente para gerar um efeito muito bom. A preferência política do cara é o seguinte, digamos que o governo tem duas políticas. Ele pode ou investir em educação no meu filho ou ele pode me dar algum tipo de transferência de renda ou algum tipo de bem público. que eu vou aproveitar agora, que eu vou sofrer agora, que vai aumentar a minha renda agora. Então eu tenho um custo de oportunidade. O custo de oportunidade de investir em educação pública é que eu vou investir menos em políticas de transferência de renda ou de algum tipo de bem público. Então eu tenho esse custo de oportunidade aí. Se eu estou investindo pouco no meu filho por causa da restrição de crédito, eu vou preferir as políticas de transferência de renda e políticas de bens públicos a investimentos em educação pública. Porque isso vai ter um efeito direto, um efeito mais direto na minha vida, é isso? Isso, porque ele é um gasto mais produtivo para mim do que o investimento em educação porque eu estou investindo. Mas por quê? Porque eu estou investindo pouco no meu filho. Mas não porque eu vou pegar esse dinheiro da transferência e investir em educação. Simplesmente eu posso... Não, não, não. Pode ser outras coisas. Eu vou aumentar o consumo. Vou aumentar. Então, assim, aí o que a gente observa? A gente observa o resultado ali. A gente tem uma distribuição de renda, aí a gente vê que quanto maior para uma dada restrição de crédito, para um dado nível de colateral que eu posso dar para a minha renda. Quanto maior a renda, quanto maior a renda do indivíduo, maior a riqueza do indivíduo, menos restrito de crédito ele vai estar. Então, ele vai ter preferência, ele vai investir mais no filho dele e aí ele vai querer mais gasto com educação. Só que se o eleitor mediano ele é muito pobre e quem manda é o eleitor mediano, esse cara vai querer, esse cara ele vai investir pouco no filho dele em educação e ele vai querer que o governo gaste pouco com o filho dele. E aí a gente observa então que países mais pobres que têm restrição de crédito vão ser países onde se gasta pouca educação. Por quê? Porque o eleitor não quer. Não quer. Aí tem evidências do Leonardo Burst ele fez uns experimentos tem um paper dele bem legal em que ele meio que documenta isso. Existe uma preferência por gasto com educação ela depende do nível de renda das pessoas. A boa notícia é o seguinte, se eu melhorar o sistema de crédito se eu melhorar se as pessoas ficarem menos restritas ao crédito aí aumenta as preferências por educação e as pessoas vão votar em gasto maior que a educação. Será que se as crianças votassem esse resultado teria mais demanda por política educacional? pura conspiração. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Porque se você pegar gasto social eu lembro daquele gráfico antigo do Portela mostrando gasto social por idade. Acho que ainda é assim. Quer dizer, a gente gasta muito mais a sujeita é pobre a vida inteira a gente larga ela jogada na minha infância tudo aí quando chega no final da vida a gente dá uma paulada de dinheiro para ele que seria o sistema para evidenciar. Será que isso é porque o velhinho está votando e a criança não? Eu sempre fico com isso na cabeça. É interessante, né? A geração seguinte ela não vota, né? Então o que a gente faz? A gente redistribui renda para nós dos caras lá da frente, né? Então acho que tem um bom ponto aí. A geração que ainda não nasceu não vota, né? Então deixa eles pagarem a conta. O problema é deles. se eu for muito pobre quer dizer talvez eu não consiga pensar fazer esse planejamento de longo prazo. Me dá o dinheiro agora que eu tenho que pagar a conta do gás aqui e não dá não tem capéu suficiente para investir em educação ou outras coisas. É isso. Tem um paper do Rodrigo Soares eu acho que ele usa o preço do café lá para mostrar que o preço do... Porque quando tem um choque isso gera um choque na renda das famílias as pessoas as famílias suavizam suavizam o crédito suavizam o consumo do tempo tirando o filho da escola botando ele para trabalhar. Então é interessante isso. Então tem esse efeito. Está aí. Quero muito agradecer aqui a tua presença. A gente fez aí essa batina do seu látice. Está aprovado. Aparei a gente que você fez os artigos. Quero agradecer. E quando tiver aí uma publicação nova um tema novo espero que você consiga voltar aqui para te bater um papo. Cara, eu que agradeço o convite foi legal a conversa. Espero que tenha uma facilidade em fazer a edição porque acho que não demorei para falar alguma coisa que o pessoal não vai se interessar. Foi super legal. Mas valeu, eu agradeço o convite espero que desejo sucesso o Joe Rogan da economia. Joe Rogan da economia. Esse é o caminho que a gente vai trilhar. Gente, se você acompanhou até aqui espero que tenha gostado. Esse foi mais um episódio do Raio X Econômico. E se ainda não curtiu o vídeo já vá lá curte, compartilhe com os amigos. Eu sei que adultos se engajam menos na internet mas a gente precisa de algum engajamento para mostrar o projeto para mais gente. Raio X Econômico ainda não tem monetização então eu dependo muito da divulgação de vocês para conseguir espalhar aí a boa palavra da economia pelo mundo. Valeu? Até mais!